Oi turma, como vão vocês? Eu aqui estou bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Hoje eu vou mostrar um livro da Coquetel, né, que é Como Desenhar Mangá Guerreiros. Eu já tinha mostrado na minha lista de compras, já faz algum tempinho, né, mas eu não tive tempo para mostrar o livro, folhear página por página. Eu mostrei um livro aqui de mangá, fiz um vídeo sobre ele, que as pessoas gostaram bastante, né, aí eu resolvi mostrar esse aqui também. Então, olha o livro, né, ele como diz, é Mangá Guerreiros, tem figuras humanas, tem figuras de samurai, movimentos e armas. Ele é do Arthur Garcia, né, ele tem uma coleção de livros de desenhos, né, ele ensina a desenhar. E aqui fala que tem método prático e fácil para você aprender a desenhar mangá. Então, aqui é a mesma da capa, né, aqui vem mostrando, né, por sessões, aqui, né, Por página, né, cabeça, orelha, figura humana, mão, figura em ação, samurais, garotas, honin, armas, olhos, nariz e boca, expressões, esboço, pés, ninjas, guerreiros e guerreiros SD. Aqui vem a apresentação do livro, explicando aqui, né, sobre esse desenho mangá, né, e que mostra algumas figuras, né, que quem conhece mangá sabe muito bem quem são. Primeiro vem mostrando aqui, né, cada figura, né, o nome, que eu não sei falar isso muito bem, Eu tenho quem, shiro karuto no quem, vocês me desculpem aí, aqui, kenzin imura, é um samurai, E aqui vem falando a lista de materiais, o que você vai precisar para fazer os coloridos, os desenhos, né? Tanto desenhar como colorir, o que você vai precisar para fazer essa arte mangá, né? Vem a lista de materiais para você comprar. Aqui já vem mostrando os modelos de cabeça, né? Tem esse bonequinho aqui, que toda pessoa que quer desenhar é bom ter. Esse modelo aqui, que ele é todo maleável, mexe braço, cabeça, mão, cotovelo, joelho, pés, mexe cintura, mexe todo o corpinho, né? Para você colocar ele em várias posições, para você poder fazer o desenho em posições diferentes, né? Aqui vem a cabeça em perfil, vários desenhos de olhos, que geralmente mangá, ele tem olhos grandes, né? Os olhos bem ressaltados. Nariz e boca. Vários tipos de orelha e como desenhar cada tipo de orelha. Aqui está a expressão facial, né? Triste, alegre, sério, com cara de choro. Aqui está, parece aquele bonequinho, né? Para você desenhar, né? Com as articulações, né? E indo para a figura final, a figura humana. Aqui é um esboço também, né? Mostrando aqui pelo bonequinho as articulações do desenho. Mão, que é uma coisa bem difícil de se desenhar. Mão. Pés. Em várias posições. Logicamente que esse livro aqui só dá uns exemplos, né? Mas para realmente você se aprofundar nos desenhos, né? Há mais movimentos, né? Mais figuras para você desenhar, para treinar, além dessas. Essas aqui é mais para aquelas pessoas iniciantes, né? Aqui vem os movimentos, né? Que os guerreiros na hora da luta, né? Eles fazem, né? E aqui vem mostrando como desenhar, né? Ele em posições de ataque, né? Aqui estão os ninjas, né? Aqui mostra uma figura. E você desenhar, ela vai ter que chegar no ponto que está aqui do lado, né? Esse é o guerreiro da capa, o samurai. Mais samurais. Aqui são garotas ninjas. Eu achei bem legal. Aqui é ronin. Gostei bastante. Eu não conheci o livro por dentro. Nunca vi ninguém mostrar o livro. Então, né? E quando eu comprei também, ele estava lacrado. Não tinha como eu folhear para ver como era dentro. Mas gostei, gente. Gostei bastante. Aqui vem mostrando como você começa o desenho de uma espada até chegar ao final, né? Achei bastante simples, bastante legal. A forma de ensinar aqui. Fica fácil, né? Para aqueles que nunca desenharam, nunca pegaram um lápis, uma caneta para desenhar. Eu acho que tem coisas aqui que é bem rápido de pegar. Bem rápido de aprender. Ali eram os guerreiros SDs. Aqui também. Lá eram jovens. Aqui já são mais idade, né? Aqui mais guerreiros SD. Aqui são aqueles mais gordinhos, né? Muito legal, gente. Dragões, olha. Muito legal desenhar dragão. E aqui é a finalização. Aqui tem 10 dicas para você seguir, para você tirar proveito dos coloridos. No final da capa, vem mostrando o exemplo de que tem dentro, né? As coisas que você vai ver dentro do livro. Algumas, né? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do livro, né? Aqueles que quiserem comprar, vocês encontram em banca de jornal. Vocês encontram em livrarias. Eles também têm para quem tem dispositivo móvel, para baixar para o dispositivo móvel também. Que sai um precinho bem mais em conta. Então, gente. Não deixem de dar meu like aí, se gostaram do vídeo. Não deixem de comentar o que vocês acharam. Aqueles que gostam desse tipo de trabalho, de desenho de mangá. Não deixem de dizer se vocês já têm, se vocês gostam de colorir, se vocês curtiram o vídeo. Gente, beijos e fique com Deus.